Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Wind Waker e vamos continuar aqui, a gente ganhou umas bombas né, olha só aqui a bomba que maravilha, joguei vai explodir aqui o navio todo e eu voltei aqui no meu save e eu apareci, opa peraí, eu apareci do lado do máscara vermelha e eu voltei aqui pra ver se tinha alguma cutscene, mas parece que não tem, falar nisso, onde está o nosso barco aqui, se bem que eu estou vendo um ponto vermelho no mapa, é exatamente onde eu estava, acho que eu vou lá, beleza, ele está aqui, pelo que eu me lembro na mensagem, peraí, vamos ver que tem uma cutscene, Ok, então temos que fazer isso rápido, opa, a gente precisa ir, ah não, peraí, primeiro, vamos ver pra onde a gente tem que ir, pelo que eu entendi a gente tem que ir pra cá, que é a primeira ilha, eu acho que essa é a primeira ilha, Aí, beleza, já toquei aqui a música, vamos direto pra lá, porque eu não sei se tem um tempo que eu tenho que chegar lá, mas pelo que eu entendi eu tenho que ser rápido, tá noite aqui, tá chovendo bastante, a gente tem que cruzar toda essa parte do mapa, então vai demorar um pouquinho. Aí galera, estamos chegando aqui, eu estava indo para o caminho errado, eu estava indo para uma outra ilha, Daí o Máscara Vermelha corrigiu, daí eu encontrei ele a certo e estou chegando aqui. Eu acabei encontrando dois tesouros, né, vindo para cá, com os dois Tinharupias, então não fez muita diferença. Vamos ver o que é que é pra gente fazer aqui, isso, estamos livres pra correr aqui. Eu me lembro que tem uma pedra, nossa, o que é aquilo? Ah, olha lá, ele tem um, aquele, aquele ícone aqui, aquele negócio lá na água longe é um baú, é um baú não, é um tesouro, que depois eu vou fuçar. Nossa, tem inimigo aqui? Não tinha antes não, viu? Muito bem, tinha, eu acho que tem que subir. Aí tem uma casa, Eu acho que por estar noite, não tem ninguém aqui por fora. Vamos dar a volta e vamos subir, que eu lembro que tinha uma pedra lá no, lá no, lá em cima. Depois eu vou comprar também, nesse maluco lá, no cara do barco, é, comida, comida não. O que que era? Aquelas bolinhas vermelhas, que eu não estou lembrado o que é. Que me falaram que, se você alimentar os peixes, eles te dão a informação do mapa. Parece que é isso, e por isso que eu não tenho aqui, ó, no meu mapa. Aí, ó, eu não tenho a informação do mapa todo, né? Então eu preciso conseguir essa informação com os peixes. Eita, tem uma galera aqui. Eu fugi, cara. Não sei que bicho que é. Vamos indo aqui, que foi o sequestro da April. Que isso? O que aconteceu aqui? Caraca, velho. A ponte foi destruída. Nossa, como que eu vou subir? Tem um redemoinho ali. Nossa, como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que dar uma explorada pela ilha. Nossa, eu não esperava por essa. Antes de eu dar uma nadada aqui, provavelmente eu vou morrer afogado, mas é só pra procurar. Ok, galera. Eu morri afogado aqui. No meio, eu tive que tocar a música de novo. Mas eu vi uma coisa aqui. Vocês querem ver? Ó, tem um redemoinho aqui. Só que tem, olha lá. Tem uma pedra ali, cara. E como eu estava na viagem é muito longa. Olha isso. Onde é que eu coloquei? Deixa aqui. Olha isso. Tem isso que atira. Será que eu posso atirar ali? Fogo! Não, não chegou. Será que dá? Acho que se eu chegar mais perto eu consigo. Deixa eu só colocar a vela aqui. Isso. E dar a volta. Tem um tornado aqui, sei lá como é que chama isso. Ciclone. Aí, pera, pera, pera. Nossa, eu preciso fazer isso rápido. Olha lá. É isso mesmo. Só que começou uma música meio louca aqui. Um pouquinho rápido que eu acho que eu vou afundar. Aí, legal. Consegui. Nossa, eu pensei que esse negócio ia engolir a gente. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, será que... Já encontramos o bagulho? Ah não, pera aí. Tem um cara falando estranho. Ok, falando do Ganon. Ah tá, ele tá traduzindo pra gente. Opa. Nossa, consegui morar, só muito fácil. Olha lá. Conseguimos. Vamos se mandar ou não? Vamos lá. Amém. Beleza, fui salvar o jogo porque, tipo, travou aqui e tive que passar tudo de novo. Ok, vamos dar a volta aqui e vamos olhar o nosso mapa. Primeiro eu preciso cair aqui na ilha. Ok, eu consigo passar por aqui? Consigo. Tá, mas eu entalei. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Ah, olha só. Tem esses pontos. E pelo que eu entendi, eu tenho que ir nesses lugares. Então, vamos lá. Ok, estamos chegando aqui. Tem uma galera voando, cara. Tem umas coisas voando aqui, muito estranha. A Mascara Vermelha tinha falado que era pra gente fazer tudo que a gente tinha que fazer lá e só assim... Opa, cuidado. Só assim embaracar pra ir pra esse lugar. Mas, cara, pra onde eu vou? Deixa eu olhar aqui no meu mapa. Tá, eu acho que eu tenho que ir um pouco pra cima. Então... Nossa, mas ele me derrubou. Caraca. Vai, liga, liga, liga. Aê. Será que é ali que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Não sei nem se eu consigo subir ali. Tá totalmente contrário ao vento. Pula fora, pula fora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem um negócio ali, vamos ver. O que que é isso? Um demônio? Certo. Tá, uma orb. Faltam duas. Vambora. Cadê o Mascara Vermelha? Sumiu. Caraca. Ah, não. Tá aqui. Deixa eu correr aqui. Esses bichos... Eu nem vou lutar porque eu acho que eu preciso da bomba sair lá pra bater no bicho. Vamos dar a volta aqui. Vamos olhar no mapa. Aí, se for reto dá certo. Ok, já estamos entrando aqui no quadrante. O ruim é eu ter que descobrir qual ilha que é, né? Tem uma ilha ali, só que parece que está muito, muito longe. Tem... Ali tem alguma coisa. Ali tem uma ilha, eu acho, que é mais pra frente. E aqui tem um bicho ou alguma coisa do tipo. Vamos ver o que que é. Não sei, é um guindaste, sei lá o que é isso. Ali, 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 tá aquele bicho. Ah, encontramos já. Só que não foi difícil. A gente chegou bem rápido até. Isso. Eu queria umas bombas, cara. Eu não sei se tem que comprar a bomba pra me recuperar. Ou se vai dropar de algum bicho. Ok. Aí, legal. Falta só uma agora. E vamos ver pra que lado que tá. Beleza, vamos direto. Aí, galera. Estamos chegando aqui perto do... Da última... Da última orb, pelo menos eu acredito. Olha só. Já estamos no quadrante. Vamos dar uma procurada agora nela. Tem uma ilha ali na frente. E tem alguma coisa navegando ali. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Tem... Opa, peraí. Ah, é aquela ilha. Olha ali. Tem um ponto ali que não dá pra ver direito. Vamos parar. Ah, já encontrou. Mas não é difícil não de... Opa. Não é difícil não de... De... Encontrar esses lugares. Até que é bem simples. Isso. Agora é só... Entregar aqui a última orb. Maravilha. Aí, beleza. Eu tô gravando esse vídeo... Ou melhor... Eu comecei a gravar agora no dia seguinte. Porque deu um problema aqui. Eu não consegui terminar de gravar. Então por isso que esse vídeo não saiu... No dia certo. Saiu no dia seguinte. Aí, beleza. A última orb. Vamos ver. Vai ter uma cutscene. Alguma coisa vai acontecer agora. Não aconteceu nada. Ué, não aconteceu nada? Nossa! Morreu. Caraca! O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? O que é isso? É a Three Force? Será? Acho que não. Vamos ver. Tá da hora isso. Opa! 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 Ae, garoto! Agora sim! Agora eu gostei. Agora sim. Vamos ver o que vai acontecer. O que será isso? O que será isso? Nossa! Parece um cais, né? Sei lá. Um farol. Sei lá. Como é que chama? Como é que chama? Ok. Vamos olhando aqui. O cara tá travando muito esse emulador. O... 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 Mas vamos lá. Vamos... Vamos lendo aqui. O que será esse lugar, cara? Não entendi ainda. O que é esse lugar, então... Vamos explorar o lugar. Se bem que eu tô com o vento totalmente contrário, aqui. Deixa eu ver se isso é possível. Sim, acho que eu consigo chegar até ali. Torre dos Deuses Está vazia? Pelo menos parece estar vazia Ah, aqui não tem vento Vamos descer, então Vamos dar uma nadada Para descobrir onde eu tenho que ir primeiro, né? Tem um cara mandando água Dá para subir, eu achei alguma dessas plataformas Mas aqui talvez Não, baixou Meu, não devia ter baixado, agora eu estou Nossa, agora eu vou morrer afogado Aí, agora eu consegui subir Morri afogado, mas deu certo Vamos ver o que tem aqui Tem vida, tem bomba Eu estou precisando, porque eu gastei algumas Tem esse negócio Estranho, parece que é um soldado Opa, eu posso segurar E posso jogar, beleza Aparentemente Eu acredito que vire um inimigo Ou alguma coisa do tipo Porque me lembra o inimigo do Ocarina of Time Ah, eu tenho que colocar aqui, entendi Aquele que é meio Que é um bichinho Um bicho desse de pedra aqui Você joga e tal Aí, vamos colocar aqui E vamos entrar Isso, vamos indo Interessante Ih, um bicho elétrico Não vai dar para me lutar O botão está errado Eu queria esse botão Aí, será que matou? Matou Vamos ver o que tem aqui Deixa eu dar uma analisada aqui Para ver se não Se eu não preciso usar a garra Aparentemente não Vamos cair Nossa, que susto que eu levei Cadê aquela caixa? Sobe na caixa, sobe na caixa, Link Talvez eu tenha que pular na caixa Ou pegar a caixa e colocar É, faz mais sentido Aqui Ué? Eu acho que aqui dá certo Onde a caixa ficou Vamos ver Só que o time disso aqui é muito rápido Aê, deu certinho Tem um monte de caixa Eu não vou quebrar Eu acho que eu preciso fazer isso rápido Certo, mas por que eu peguei esse negócio? Eu posso sair daqui com esse negócio? Posso Ok, será que ele Espera aí, deixa eu ver o que é aqui Será que eu vou me colocar aqui? Vamos ver Abrir esse portão aí Esse bicho não vai me atacar Vamos ver se eu posso subir Não vai adiantar, né? Sem vento Sem vento ele não se move É, um pouquinho Ah, não Ele se move sim Eu não sabia dessa Ele se move bem devagar Muito devagar mesmo Opa Fez um barulho aqui Por que? O que é esse barulho? Espera aí Espera aí Que esse barulho está estranho Ah, deve ser daquele negócio ali Dessa luz aí Vamos indo Aparentemente não tem nada Caraca, muito lento Vamos ver Ali em cima Parece que não também Tá, vamos esperar subir Beleza Contanto que esses caras não lutem contra mim Aí E Pega aqui E põe aqui Ok, por enquanto está bem simples Vamos ver Umas tochas Beleza Nossa Nossa Do outro lado também tem Ok É um lugar onde Eu posso pegar aqui Acender Nossa Posso jogar? Posso Tá Me dá duas e Nossa Cara Essa aqui vai ser difícil Espera aí Vamos esperar baixar e tentar Na próxima Aí, subiu O meu bagulho já apagou Espera aí Ah, eu posso mexer nas caixas Excelente Espera aí Não é isso que eu quero fazer Eu quero empurrar Ah tá Eu tenho que ajeitar Entendi Qual é a parada É só empurrar ela mais pra lá Ele faz certinho aqui O risco O risco não O caminho E eu chego até o outro lado E aqui Perfeito Agora eu passo facilmente Vamos ver se consigo de uma vez Aê, consegui Beleza E vem um baú Um baú normal Aí vamos ver se tem alguma coisa nele Ou melhor O que tem nele, né Tem uma chave Beleza Já é um início Agora pra onde Essa chave Opa, que que é esse barulho Inimigos Ok, ainda bem que não causa dano na água Também a água não fica Elétrica Vamos ver Agora eu tenho que encontrar uma porta Em algum lugar Nossa, nessa velocidade Acho que eu tenho que explorar o outro lado aqui desse Desse Templo Porque ali eu já fui Ali o cara tá cuspindo a água Aqui, o que que tem aqui Tem um lugar aqui Que lugar é esse Posso entrar? Posso entrar? Vamos rápido Opa, um lugar também que enche Inimigo Uma sequência de caixas Aqui o negócio da parede Aparentemente Opa, tem um buraco ali Parece que explode isso daqui Eu vou tentar Ah, não era isso que eu queria fazer Era isso Tomara que eu não seja atingido Ah tá, matei o bicho Beleza Tá, só um buraco mesmo Esse lugar Vamos colocar uma bomba aqui E aparentemente tem uma Do outro lado também Aqui Um lugar que eu não consigo ir Ah, será que eu tenho que empurrar uma caixa? Eu acho que sim, viu? Nossa, empurrar uma caixa com esse bicho Vai rápido, vai rápido Cara, esse bicho é chato É bem chato Deixa eu ver o que tem aqui Ah, já chamo Aí, aproveitei pra salvar o jogo Vai que eu me esqueço Ih, opa Já pegamos o mapa Maravilha Mais a bússola E a gente completa Os itens essenciais aqui Dessa Essa dungeon aqui Eu quero saber o que tem naquela Naquele lugar, cara Aí, aqui é o máximo Até entrei de novo na sala Pra ver se As outras caixas Faziam alguma diferença aqui Se eu não conseguir com essa Eu tento com As outras Opa Será que vai pegar ali? Vamos ver Tem um inimigo Bem, deixa eu esperar a água subir Aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui Devia ter uma coisa muito boa aqui, cara Que foi Ah, tem um Colar, sei lá o que é isso E só isso Mais nada Vem com a bomba Vamos ver Não Tem nada Vambora Vamos rápido Antes que enche Ô louco Já cai em cima Ele já monta em cima aqui E vamos ver Ali do lado, ó Ali no fundo Tem aquele negócio Que aparentemente Ah, deixa eu tentar Ah, tava com cara mesmo Será que acerta aqui? Acertei Boa Vamos lá Vamos pra aquele lado Tava com cara Igual aquele negócio Que eu destruí naquela sala Tava bem parecida Vamos indo Vamos indo Será que já temos eu subir? Aí, deu tempo O que será aí? Ih, inimigo Tá, aquela Eu consigo abrir aquela porta Nossa, o bicho grudou aqui Ei, droga Já veio Choque Então o bicho impedindo A minha passagem Vamos rápido Aí, beleza Ali eu consigo chegar Aquela porta de baixo A gente consegue abrir Essa porta aqui também Dá pra gente acender também Aquelas tochas de baixo Inclusive Deixa eu entrar nessa porta primeiro Ih Opa, acendi o negócio sem querer O que é isso? O que é isso, maluco? O que é esse bicho, cara? Que isso? Ok, tem um olho ali em cima O olho que a gente lembra A gente ativa com a flecha Segundo Ocarina of Time E o Majora's Mask Vamos ver Será que a gente vai ganhar um arco e flecha? Ah, cara Fiquei esperançoso agora Num arco e flecha, hein? Deixa eu pegar aqui o meu bumerangue Que vai que a gente precisa ir dele Ah É Acho que não é aqui ainda Ok Tem algo que eu tenho que colocar aqui Eu acho, né? E tem esse negócio Que eu posso acender E ligar essas paradas aqui embaixo Não sei se vai dar tempo Vamos ver o que aparece Um baú Bem em cima da hora aqui Quase que não dá Vamos só pegar aqui Vamos ver o que é que tem Com o colar da felicidade Ok É, eu acho que a gente tem que entrar naquela porta ali E dar sequência A essa dungeon Bem, eu vou aproveitar que a gente tá no início aqui ainda Dessa dungeon E vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente vai voltar com a continuação E quem sabe novos inimigos aí Novos itens Vamos ver Beleza então, galera Se vocês gostaram do vídeo Acertem aí o botão gostei E também adicionem o vídeo Aos seus favoritos E não se esqueçam de deixar O comentário também Que é muito importante Se você for novo no canal E tiver assistido um vídeo do Nob Games Pela primeira vez Inscreva-se Assim você não perde os próximos vídeos Maravilha, galera Na próxima eu volto então Com a sequência aqui De Zelda Wind Waker Um abraço E até mais 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 E até mais